Oi gente, olá pessoal, vou mostrar alguns livros que tem me ajudado e pode ser que eu ajude vocês também nos estudos, tá? Essa aqui é uma parte de inglês, esses aqui de... de inglês aqui Bom, isso aqui, gramática Smart Choice Bom, bom, muito bom Smart Choice Torstone, bom Recomendadíssimo Avançado Bom, viu? Bem avançado isso aqui Bom Sem palavras Crazy Esse aqui é English Grammar in Use Fantástico esse livro aqui Recomendadíssimo Estudo hoje, até hoje Estou estudando ele Esse aqui também Bom, viu? Ajuda bastante Já esse aqui, ele é mais coisa técnica, tá? Os inglês técnicos aqui E ele vem com áudio e... Sabe? Se der um, que ajuda bastante aqui Tem esse aqui, o Phrase of Verbs De fazer um Merchanda de Zau Tá? Lembra de mim, de Zau, tá? Tem bastante livro da de Zau aqui Esse aqui é de Phrase of Verbs Bom Esse aqui Que é o Leia em Inglês Ele... Ele... Read in English Ele conta histórias e piadas Fantástico Bom Gírias Micael Sem palavras Bom, viu? Gírias aqui Esse substantivo em inglês Também da de Zau Ele é bom Eu ainda vou... Quero a coleção dele ainda Fantástico Esse aqui eu gosto muito Recomendadíssimo Sorria Você está praticando Inglês Tem piadas É Muita piada Ajuda muito, viu? Bom Tá aqui também Tá? Fez o Verbs E expressões Inglês sem sotaque Ele também é bom Ainda mais pra quem tá iniciando Bom Esse aqui é um dos meus favoritos Sem palavras Sem palavras Sem palavras Literalmente Gosto muito desse livro Recomendadíssimo Nota 10 Gramática de uso Também bom Muito bom Esse aqui é um selo do tampo Acabei encontrando ele Temos aqui Umas variações Japonês Esse aqui também é bom, viu? Pratica a tua espanhol Ele Ele também é uma coleção, tá? Ele é fantástico Escolhi a preposições E olha, eu vou te falar, João Ajuda muito Muito bom Muito, muito bom Recomendadíssimo Espanhol para viagens Bom Gírias em francês Da Pons também Recomendadíssimo Bom Esse aqui é historinha, tá? Vou ouvir nessa historinha aqui Só que o francês é bem avançado, tá? É um pouquinho complicado Esse aqui é um japonês E esse aqui também é muito bom, tá? Japonês para brasileiros Recomendadíssimo É... Sem palavras esse livro, viu? Temos aqui Alemão Temos mil expressões para falar Como um nativo Recomendadíssimo Quase, quase, quase Esse livro aqui é fantástico Fantástico, fantástico Tá? Teach Yourself aqui Ele... Muito bom Tá? Tem ajudado bastante Italiano Sem Mestre É... Bonzinho esse livro aqui Temos essas histórias aqui, tá? Tem um... Tem um... De neuer Schwerger... 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 Da Langescheid Tá? Tá bom Vem com áudio, tá? É... Bom, muito bom Tem um áudio Timinói Bom, bom Fantástico esse livro aqui, viu? Recomendadíssimo Temos aqui do lado Tá? Isso aqui de hebraico Acho que é Schwerger Tá? Ele... As partes em hebraico, tá? Romanizado e em português Temos árabe Recomendadíssimo Dizal novamente Essa... Essa editora é fantástica Fazendo novamente o Merchan É... Árabe Cara do gás passando aí É... Mas aqui, ó Muito bom Dez Esse livro também É... Fantástico Aqui Gramática do árabe Moderno É um pouco mais complicado Bem complicado Então, eu tô tendo um pouco De dificuldade, viu? Retornar aqui E... É gramática pura Fica um pouco complicado Acho que assim É um pouco cansativo Eu recomendo esses dois Primeiro aqui Tá? Pra se familiarizar Sabe? Esse aqui pra me ajudar Bastante Árabe Ok Agora vou começar aqui Essa... Esse aqui tem Esse... Coloquei altai Aqui Gostei muito, tá? Ele tem Partes em inglês Ele vai aumentando, né? Tem... Ensina um pouco A gramática E... Também A escrita Tá vendo? Tem bastante dificuldade Tá, hein? Tá bom, tá? Esse esperanta aqui É... Teach Yourself Tá? Gostei Tô começando a... Me familiarizar Bom... Esse aqui é Teach Yourself Hindi Então... Ele é bom, viu? Gosto, mas assim Ele no começo Ele... Assim, logo no começo Ainda tá em... Tá em... Tá romanizado em inglês Tá? Ele é todo em inglês Mas depois Ele fica completamente Em hindi, ó Ele fica completamente Em hindi E aí... Aí... Vou te falar, hein? Tá ficando Um pouco complicado Mas é um livro bom, viu? Recomendadíssimo Gostei Tá? Aí vamos pra cá Temos essa coleçãozinha aqui Ainda vou completar Finlandês Da Beginners Sem palavras Muito bom Muito bom Muito bom Croata Também Bom Giorgiano 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 Esse aqui, ó Rapaz Fantástico Sem palavras Não é nem 90 palavras É sem palavras Fantástico Poezie Poezie Mas é bom Ajuda Ajuda Albanese O Bené Fantástico Gostei Fantástico Esse livro aqui Bom, hein? Islandês Islandic Bom, hein? Gostei Bom Gramática Suéca Tá bom, hein? Gostei Aqui, ó Masterizável Bom, hein? Muito bom Gostei Fantástico Temos aqui Temos aqui Húngaro Também Gramática Ajuda Bastante Tá Ajuda Muito Você Precisa De Húngaro Aqui A gramática Aqui Já dá uma Ajudada Porque eu te falar, viu? Dioma Complicado Turco Também Dioma Complicadaço Difícil De Sabe? Gramática Bem Complexa Mas tem ajudado Bastante Gostei Bastante E vamos que vamos Aos pouquinho, né? Bom Esse de grego Aqui Assim É bom Tá Mas não é lá Aquele muito bom Muito bom Que eu achei que Tinha mais coisas Assim Tem mais gramáticas Gramáticas Não tem muita conversação Gramáticas Gramáticas E gramáticas Fantástico Recomendadíssimo Fale Fale russo Gramáticas Com Conversações Fantástico Gramáticas Com Conversações Setecentos Verbos Na língua russa Bom Também Bom Búlgaro Terry Simplesinho Mas ajuda Bastante, tá? É um simples Que ajuda Conversações Poucas Gramáticas Mas Conversações Fantástico Temos aqui Essa coleção de espanhol Tá? O Fale Tudo Vamos novamente falar Sobre a Desal Tá? É fantástico Eu gostei Bastante Recomendadíssimo Temos de francês Estou de coreano Aqui Lays Bom Muito bom 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 demais Recomendadíssimo Pro russo Aqui tem tudo Viu? Tem Gramáticas Temos Conversações Temos Temos vocabulários Alemão 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 também Essa coleção é fantástica Italiano Sem palavras Sem palavras Vamos lá Vamos aqui Essa parte Aqui Temos de francês 15 minutos Chinês 15 minutos Árabe 15 minutos Japonês São alguns áudios Que eu tenho Eles vêm com áudio Separado Tem uns áudios Aqui Aí Dessa parte Que temos aqui Gramática Gramáticas Espanhol Francês Italiano Bom Viu? Muito bom Dicionário em alemão Fantástico Alemão Sem palavras Sem palavras Esses livros São Assim de gramática Aqui Eu já disse Gramática Prática Fantástico Esse aqui Vocabulário De sete línguas Temos esse aqui Da Esse lado Aqui Temos Gramática Também Muito bom Viu? Aqui Tagalog Tagalog Conto uma historinha Viu? Esse livro Nossa É quase um mangá Viu? Com gramática E contos Assim Eu gostei muito Sabe? E é semelhante O Que Esse aqui também Da Indonésia É quase semelhante O outro Como se fosse Uma história Que eles vão conversando E tal Esse aqui Erros em inglês Os mais frequentes Conversação em alemão Conversação em turco Esse aqui De conversação húngaro Tcheco Esse aqui É os Os idiomas Da Europa 14 idiomas Temos esse De chinês Aqui Temos esse De Hindi Yurdu Isso aqui De português Gramática Já estamos terminando Aqui Falta Falta um pouco Alguma A coleção Dessa aqui Eu emprestei Uns livros Italiano Alemão Fantástico Fantástico Francês Japonês Opa Aqui O CD de áudio Que tá junto Aqui Tá Tá Quando vocês Foram Comprar Vocês Atentem Pra ver Se consegue O Áudio Tá CD de áudio Mesmo que Consiga baixar Pela internet Mas dá preferência Pra Eu sempre Dá preferência Pra Os CDs De áudio CD1 Entendeu Porque Às vezes Você tem que Pagar Entendeu Então Às vezes Tá no Spotify E Lá Tu Colocar No teu Computador E aí Tu coloca Um som No computador Pra tu ficar Estudando Assim Ouvindo Entendeu Fantástico O japonês Esse aqui Regência Verbal Esse é Fantástico Fantástico Esse livro Aqui Eu ainda Estou estudando Recomendadíssimo E ó Merchan Vamos lá Aí Ele tem Aqui Tá escrito A E F I E T J Então Ele tem Regência Alemã Tá Inglês A francesa Italiana Tá Inglês A japonesa Ele já Manda Tá As preposições De De Cada verbo E a regência É Fantástico Viu Recomendadíssimo Sem palavras E pra terminar Aqui Tô tomando muito tempo Já Pessoal Tá Tô falando muito Como dizer tudo Em espanhol Recomendadíssimo Recomendadíssimo Vamos dizer tudo Em alemão Recomendadíssimo Esses livros Aqui são nota 10 Tá Aqui de chinês Mandarim Ajuda bastante Tá Tem o de japonês Temos o de inglês Temos o de francês E assim Eles são iguais Tá Eles são Tudo que tem um Tem no outro Tá Então dá pra você Comprar eles E Traduzir um de um pro outro Porque As conversas são Iguais Tá Tudo que tem um Tem no outro Então Recomendadíssimo Tá Eu separei esses Aqui Porque É os que eu mais Tô usando Tem outros Tá E aí Futuramente Eu 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 passo Tá Eu mostro pra vocês Espero ter ajudado Tá Tchau Tchau